E a partir de hoje o contribuinte já pode consultar e imprimir o DARF para o pagamento de cotas do imposto de renda por meio do smartphone ou tablet. Para isso basta cadastrar o equipamento na página da Receita Federal. Outras funções como restituição, consulta do CPF e dúvidas sobre o imposto de renda de 2013 também estão no site da Receita.